Agora que eu não me complique aqui... Agora que eu não me complique aqui... Beleza, robô! Fala aí, pessoal! Aqui, eu os falo, Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, e como a Fênix ressurgindo das cinzas... Estou de volta, meu parceiro! Seguinte, galera, antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal aí, favorita a gente, deixe seu like, ativa as atualizações e notificações Muitos anos atrás o povo lutava para ganhar esta terra Vamos ver um pouquinho da história, vou falar um pouco desse jogo, um jogo difícil pra caramba, essas lutas heróicas inspiraram... LENDAS! Vou tirar esse FPS aqui, peraí... Essa é mais uma dessas histórias que será contada para as gerações seguintes Histórias que serão contadas Peraí, por favor, erro de concordância O dia o povo irá esquecer essas lendas e deixar só cicatrizes na superfície Já chega amassando like O planeta dito dessas histórias é chamado Ticondeira ou Ticonderão Não sei como é que é, coloque aí na descrição pra mim Já vai deixando o like, fortalecendo aí galera, entendeu? Enquanto tá rolando as paradinhas de fundo aí Vou explicar um pouquinho desse jogo Seguinte São certos personagens, vocês podem colher entre eles Eles tem que correr o mundo para buscar as sete runas A gente vai ver bastante da história dele aqui Ok? E quem tiver essas sete runas, cada runa dá um poder Quem tiver essas sete runas É, vão Vai ter um O máximo do poder do mundo Na época, né? Então seguinte É, vou explicar pra vocês várias coisas aqui Mas antes de mais nada galera Além de você se inscrever Além de... 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 É... Deixar o seu like aí, tá? Seja membro do canal Tenho pix do Rodrigo Auro Tenho valeu demais, tá? E outra coisa Eu tô vendendo... Caso vocês queiram Vai ter um link aí na descrição Você vai ser direcionado direto pro meu whatsapp pessoal E ali cara Eu vou poder passar pra vocês Uns... São mais de 3 mil jogos Neo Geo Nintendinho Super Nintendo Mega Drive Tem até o Nintendo 64 Tem até um bônus que é o Neo Geo Tem muita coisa mesmo Como é que eu consegui essas runas galera? Eu... Tive que formar também o PC Tive que limpar ele Fazer umas paradinhas ali Certo? E... Fazendo isso O que que aconteceu? Eu... Perdi tudo Perdi tudo Então... Eu... Baixei Eu tô jogando Com... Com esse emulador, tá? E com... Essa rua Beleza mano? Então... Cara... Ajuda o Rodrigo Alno Cara... Eu vou tá... Eu vou te transferir pra uma página de venda E lá... Você vai ser... É... Vai ver ali se você quer ou se você não quer Espero que você queira Além de vai me ajudar também De me ajudar também Vou ganhar logicamente uma comissão em cima A tela do Hotmart Tá? Me afiliei a esse produto lá Voltando ao que interessa Não que isso não interesse Mas... Ao jogo em si Mano... O jogo é muito bom É muito difícil Você tem várias possibilidades aqui Tá? É... Eu vou jogar... Eu vou jogar... Você... É um início livre Tá? Você pode escolher aqui o personagem Vamos falar um pouquinho dos personagens Eles são bem interessantes Ou seja... É um jogo que com certeza Merece uma segunda gameplay Tá? Com as dificuldades... Mais extremas Tá? Temos um humano guerreiro aqui Que é um personagem relativamente... É... Mediano em tudo, né? O HP, a força É um cara que... Ele joga umas magias Ele tem magia de cura Ele... Então tem várias essas paradinhas Beleza? Aqui tem um anão Vou falar um pouquinho de cada personagem, galera Pra vocês tem noção de... E... Lá no futuro Se vocês quiserem pedir uma outra gameplay Com outro personagem Tá? Quem sabe jogar ao vivo Jogar... Né... Em live Se todo mundo quiser E... Rodrigo, joga com tal personagem Beleza? Temos um anão Que ele é muito bom É... No ataque Só que ele é coroa Então ele toma muito dano Então... É isso Tá? Você vê aqui, ó O HP do... 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 Guarda, né? Temos... É o... Essa personagem Ela é muito boa Tá? Ela... É a única que pode hogar todas as magias mais fortes do jogo Fora o... As magias que é específica do robô Ela é muito boa Muito boa Só que a defesa dela É muito ruim, cara É muito ruim É muito ruim Tá? É... Ela vai ter algumas armadas durante o jogo Mas o negócio dela é magia, parceiro É a magia Temos o Allen, ele é bom, ele tem uma força boa, você vê que ele tem bastante HP, bastante força ali, uma defesa razoável Ele tem magia de fogo, só que durante o jogo essa magia de fogo vai ficando obsoleta Ele não pega outras magias, ele não evolui, já começa com ela e ali você vai até o final Ele não pega armas, nada disso, o negócio dele é pancadaria mesmo Temos o demônio, o diabo, se vocês quiserem colocar aí embaixo, vocês que entendem do jogo também Eu não sou sabedor de todas as coisas, Rodrigo, se eu te falar isso e isso desse personagem, cara Mano, o canal é de vocês, mentira, o canal é meu, mas tá liberado aí pra vocês fazerem o que vocês quiserem Temos o demônio, né, o diabo ele é bom, cara, ele tem uma força bastante parecida com o humano, tá Só que ele usa bastante magia, tá, e ele é o demônio, né, então temos que ter cuidado Temos uma rola, uma rola, mano, ô meu pai Temos uma treta entre esses dois aqui, tá, então o clérigo ele é humano, como vocês estão vendo Mas ele, como eu vou te dizer aqui, ele é um cara da cura, mano Ele é um cara da cura, acho que ele tem uma magia de ataque ou duas Mas ele é o cara da cura, tá E temos o robô, no robô ele é muito bom, tá A defesa dele é 10, eu acho que é a maior defesa que tem, a menos do alien aqui, que é 12 O resto é 1, 1, 1, tudo 1, tá vendo, defesa 1, aqui é 12 e aqui é 10 O MP, ele tem magias específicas pra ele, tipo lasers, essas paradas assim, tá, por ele ser um robô Ele tem algumas armas, mas não são muitas, então ele é um personagem que a gente vai economizar bastante durante a gameplay Porque não tem muita coisa pra atacar, ele é um personagem forte, tá, ele é um pouco lento Tá, a ginga dele é baixa Apesar que a ginga dele é igual a do humano também A arma aqui, 5, 2, tá Defesa 10, que é muito bom Eu vou jogar com ele, cara, porque, cara, assim, funciona assim, você tem que jogar com ele e com mais um durante a partida Ou se você quiser, você pode jogar com um só até o final, tá Ao longo do tempo vai ter uma treta entre eles, né, cada um vai querer se matar aí Alguém vai querer te trair, provavelmente Então com cada um que você jogar, a história muda um pouquinho, ok Então eu vou jogar com o robô Por ter muito tempo que eu não jogo, tá Vamos lá, eu tô falando pra cacete já Vamos, vamos jogar que é o, que é o, que é o legal, tá Eu vou botar o nome do personagem Auro, o nome dele é um indie, tá, galera Acho que é isso mesmo, se eu não me engano Galera, me corrija aí, tá, se eu estiver falando merda aí Então vamos que vamos Está correto? É isso aí, meu parceiro Executa Ah, você treinou bem nos últimos 5 anos Finalmente chegou a hora de testar seus conhecimentos Sua missão é achar as 7 runas escondidas no planeta Ticondera Ticondera, sei lá qual nome Quando você juntar todas as runas, elas lhe darão um tremendo poder e você se tornará o líder deste mundo Heilemeri, fale-me sobre as runas Elas existem em várias formas e é difícil identificá-las Darei a cada um de vocês uma bola mágica e irá ajudar a achar as runas Boa sorte, tragam as runas de volta Então vou falar, cada um recebe uma bola mágica Vou falar com ele aqui, eu acho que a internet vai falar Devejo isso, boa sorte, adeus Vou falar com um anão Sou mais forte, mas sou lento devido à idade Mas serei jovem de novo quando eu tiver as runas Então o objetivo dele é pegar as runas e se tornar jovem Vamos ver o humano aqui Sou guerreiro e estou bem vestido Provarei isso quando encontrar as runas Beleza, bem vestido Vamos ver aqui a única mulher da paradinha Eu não cuido de mim Ela diz aquela fraca Posso não ser forte, mas eu sei como usar o poder da magia Então ela é uma personagem para você lutar com o outro Não preciso de armas e armaduras desde que tenha força física Não posso imaginar o poder que as runas irão me dar Beleza, mano, beleza Vamos ver o demônio aqui Não trabalho para ninguém Quando pegar as runas serei melhor do que o rei Lemery Tá vendo? É um negócio que ele atrasse sim O demônio, né? O vaso diz Minha força é a magia da cura Minha meta é achar as runas e vendar todos os demônios fora desse mundo Quero saber o que é Legis está envolvido De Legis não demônio Vamos que vamos Largo o like Largo o like Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, 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 vamos Depois de um tempinho aí Quase um ano, sei lá, sem jogar nada Você deve ir agora Espero que volte Vamos falar com todos, cara Com todos Com todos, com todos, tá, mano? Vamos vir aqui, ó Ó, 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 ó Vou pegar Todos os itens recebem o erva A Muito bom Vamos vir aqui Vamos vir aqui Paralá, paralá, paralá Temos mais itens a serem pegos Pegamos um antídoto Não esqueça de pegar o antídoto Pegamos joia, joia interessante, cara O que acontece Quanto mais dinheiro você tiver Os inimigos, eles vão pra cima de você Se você tiver joias Os combintos não querem joias Mas eles são É, combintos são mercenários Eles querem dinheiro, tá? Quando você olhar a bola de cristal Um ponto se movendo Indica um monstro É, um grão de ponto É uma vila É um ponto De luz extrema Uma ronda Que você procura Beleza, mano Então, tá aqui Acho que não tem a coisa Só vamos meter o pé Então, cara Qual vai ser o objetivo aqui? Eu vou fazer o 100% Beleza? A bola de cristal Será útil em campos e calabouços E siga sempre sua direção Peguei Tanto dicas aqui Você vai falar sobre isso? Após esses 5 anos Eu me acostumei a ver você por aqui Nunca esqueceremos de você Auro Pude ser bem grato, querido Eu sou um Goku gigante Vou estourar a cara de geral aqui Tô com dó não, tá ligado? Vamos lá Será preciso viajar só Quando você achar um dos 6 Um dos outros 6 Será uma boa ideia viajar juntos Você precisa ser Você pode ser rejeitado E derrotado numa luta Se você não se der em bem Então seja Às vezes você vai encontrar Um dos outros 6 E você vai chamar ele pra vir E você pode ser rejeitado E ter uma luta Beleza, já tá falando aqui Então tenha cuidado em relação a isso Fala comigo Fala com as pessoas de qualquer lugar Irão ajudar você É o que eu tô fazendo O jogo já dá essa dica O jogo já dá essa dica Mano, gráficos antigos Então Espero que não incomodem vocês A galera aqui eu sei que gosta de RPG De raiz É um RPG de raiz Sua experiência E anos de treino rigorosa Gerando você A completar sua missão Com sucesso Muito obrigado Pelos seus votos Agradeço Muito Vamos ver aqui Aqui cara Você pode beber água Tá Acho que não é aqui não Pera aí Pera aí Pera aí Vamos olhar Bebeu água Beleza E ali você vai se curar Show O que mais temos aqui Ah, vamos falar com esse doidão Fala comigo Você é a última pessoa a ir Todo mundo já foi para Rablesk Ao sul daqui Eu não vi ninguém passando Por mim Passei Eu não vi ninguém passando Por mim Vou ver aqui Cara Casa de cura Se tiver algum estatus Deleitinho Veneno Essas paradas Assim Você Vai aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não É Acho que é aqui Se eu não me engano É Focar Ah, você achou um Opala Sim Quero pegar isso Um Opala Ah, mano Eu achei um carro antigo Aqui Bom Aqui Lógia de armas E armaduras É bom sempre que você entrar Porque você tem um NPC É interessante você falar Use defesa antes de atacar Quando estiver lutando Assim seus golpes Serão mais certeiros Lembre-se Defesa primeiro Atacar depois Então, beleza Te deu a dica aí Não tem nada Para a gente aqui Tá, cara Se você quiser comprar Está tudo com um x Logicamente Logicamente Que o humano Já teria Outras para você comprar Tá Como eu falei Esse personagem Ele é bom Porque você vai lutar Bastante tempo com ele E sem precisar lutar Sem precisar trocar Mas deu Adeus Auro Espero que você De novo no futuro Opa, deu a trava não Deu a trava não Deu a trava não Para comigo Quando você chegar Numa vila Visite os hotéis Porque os hotéis Você vai salutar Beleza Nada de dando Várias dicas Então Vamos ver aqui Será seguro Trocar algum dinheiro Deixado Deixado por joias Os monstros Procuram suas vítimas Pelo dinheiro Que elevam Não tem interesse Em joias E você pode vender Por um bom preço Então, beleza Mano É Tem a joias Né Vai ser interessante Isso Saber Então Já está uma dica Para o jogo Já está dando Para você Vamos ver aqui Vamos ver aqui Rei Lemer é o filho Lemer é filho Do grande Saro Saro Importante Personagem Quem sabe Sabe Vai entender No futuro Você deve estar Afortunado Que ele treinou Você E deu uma chance De servir Beleza Vamos Ok Vamos O que mais temos A fazer Tem mais Luz aqui Para você Cara Vou visitar Todo mundo Vou falar Com todo mundo Tá Vamos te Dê a história O mundo Tá Em PTBR Você passou 5 anos Desde que o rei Trouxe você Para a terra De Elemery Espero que Nos visite O Cara A história Do robô Ele quer Ele é Um robô Que foi criado Já há 5 mil anos Se eu não me engano Ele quer saber E ele quer saber Sobre a história Dele Então Você está procurando Runas Ouvi dizer Que as 7 runas Dão um imenso poder Fechado Vá lá A intenção é A financeira Ir lá Pegar essas runas Aí Fica ligado Que eu Vou Puxa Tive Esse aí Temos mais O que Aqui É Poção Mano Tem Aqui Vamos falar Com esse cara Aqui Vamos falar Com o ZNPC Eu vi você treinar Todos os dias A experiência Que você ganhou Compensará Pelo Aqui Comprar Aqui Vamos ver Aqui Vamos comprar Eu Guardo Comprar Cara É Esse Bipoder Tá Eu vou Comprar Eu vou Comprar Duas Tá Mano Vai ser Importante Pra gente Ok Então Compre Esse aqui Vai te dar Mais força Na hora Que você Pegar Um Chefe Então Compre Isso Beleza Não esqueça Falei Aqui Falei A Poção A Poção Já Falei Mas Também Quando você Já Falei Também O que Temos Aqui Aqui Armaduras Não Não tem Nada Pra mim Eu já sou Totalmente Equipado Eu sou Cara Da Trita Tá Ligado Então Beleza Mas é sempre Bom Você Entrar Porque pode Ter um NPC Aqui Nas Lojas Tá Cara Então Entra Importante Aqui Não Vai Tem Ter Geralmente Igual Mas Aqui Já Tem O Portão Da Terra Em Rablex Tá Fechado Você Pode Não Pode Ir A Outra Cidade Você É Um Guerreiro Do Rei Lemire Abra O Portão Beleza A Intenção É Essa Tá Aqui É Bem Vindo A Hotel Eu Não Quero Dormir Muito Obrigado Pode Salvar A Jornada Também Beleza Mas Acho Vou Até Outra Cidade Vai Ser Bem De Boa É Só Isso Cara Aqui É Só Isso Acredito Acho Que Tem Mais Alguma Coisa Aqui Pera Aí Olhando A Fonte Faz Você Se Sentir Melhor Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Muito Bom Show Então Ali Já Tem Um Ponto De Vamos Para Batalha Para Pelo Mostrar Uma Batalha Para Vocês Cara Presta Tensão Olha Os Inimigos Estão Tudo Em Volta De Você Tá Vendo Ó Tem Um Negocinho Ali Você Pode Pegar Uma Batalha Ali Só Que Eu Vou Fazer Eu Vou Voltar Porque Eu Quero Andar O Mais Possível Ó Vou Vim Direto Para Abaixo Vou Vim Aqui Ó Cara É Muito Difícil Você Escapar De Batalha Muito Difícil Mas Vamos Logo Para Primeiro O que Que O Jogo Fala Galera Primeiro Você Defende Depois Você Ataca Beleza Defende Ó Esquivou Atacou Beleza É Isso Pegamos Uma Barata Aí 26 Experiência Muito Bom Então Sempre Vai Andando Assim Sempre Andando Para Abaixo Aqui Ó Opa Escapei Será Escapei 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 Pegando A batalha Só É Bom Você Aumentar O Level Lá Tá Vamos Ver Aqui Bem Vindo A Rabresk Bah Eu Vou Fazer O Segundo Vou Pegar Mais Uma Batalha Para Mostrar Para Vocês Vou Ficar Próxima Cidade Aqui Já Tem Tá Vendo Aqueles Pontinhos Ali Ó É Redondo É Porque É Outra Cidade É A Situação Que Você Vai Preclar Fazer Cara Muito Cuidado Com Ele Se Esquiva Bem Então Defende E Ataca Ele É Ru De Achar Defende E Ataca Ele Matei Já Peguei Os Dois Inumigos Possíveis Aqui Eu Acho Eu Acho Peguei Uma Poção A Muito Bom Vou Pegar Mais Uma Batalha Só Para A gente Finalizar O Víde Aqui Vai Ficar Bem Encostadinho Que Eles Vão Vem Até Você Olha 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 Mais Um Ninguém Beleza Peguei Um Aqui Antes de Finalizar Eu Não Vou Fazer Vídeo De Longo Não Cara Vou Fazer Vídeo Mais Curso Tá Vídeo 15 Minutos No Máximo Tomara Que Eu Não Me Complique Aqui Tomara Que Eu Não Me Complique Aqui Beleza Salvo Subimos Level Ainda Não Tá Então Isso Vim Aqui Pra Vocês Virem Onde Aqui Eu Vou Falar Com Todo Mundo Aqui No Próximo Episódio E Se não me Engano É Onde A gente Salva Eu Vou Vim Aqui Eu Vou Falar Não Posso Dormir Toda Noite Não É Onde Esqueci Pera É Onde Está O Conchor Pera Por Aí É Aqui Vamos Dormir Sim Dormemos Volte Logo Deixa Eu Vim Aqui Fala Com Ela De Novo Bem Vindo Hotel Não Quer Salvar A Sao Jornada Sim Vamos Salvar Beleza O Jogo Está Devidamente Salvo Então Galera Não Se Escreve No Canal Com Me Chama Lá No Whatsapp A GENTE Troca Ideia Valeu Tamo Junto Forte Abraço